Lá já é o vaqueirão, lá já é o vaqueirão. Meu amigo, a vaqueirão saiu quebrando um pau aqui, ó. Eita, pai, meu amigo, com um lexo doido. Estamos na fazenda Vassoura. Estamos aqui para acompanhar mais uma pega de boi. Pega de boi na moita. Estamos com uns garrotes aqui no curral já. Tudo na expectativa. Tem outro garrote aqui amarrado. A organização do boi aqui é por conta do demar. Estamos aqui na fazenda. Vassoura, município de Campo Maior. Vamos estar registrando aqui. Mais uma pega de boi na moita. Ó, conversa aqui com o vaqueirão. Ei, começou o nome aí, meu parceiro? É Juniel do Gara. Você trabalha em qual fazenda, Juniel? Eu tenho a fazenda São Joaquim. É, né? Me diga uma coisa, hoje aqui está na festa do seu demar. Os bois todos é de prêmio hoje ou tem algum boi de bolão? Não, os bois todos é de prêmio aí. É. O seu cantatuado aí. O dom foi Deus que me deu e pra mim vale um tesouro. Eu corro com um gado no mato e num prece de couro. Eu venho lá do São Joaquim e num prece de couro, meu patrão. Ei, está aqui o Juniel aqui. Fez um pequeno aboio aí pra vocês aí que se ligam no canal. A vaqueirama ali está se ajeitando pra poder correr os bois. Olha, está aqui o outro vaqueiro aqui já. Nossa montanha já no ponto. Está aí. O pessoal está fazendo aquela interação antes de sair nos bois. E aí o pessoal da capadinha aí. Nós espectáculos também. É, agora estamos aqui com o nosso amigo Demar, o Demar da Vassoura. Estamos na fazenda Vassoura, no Recife do Campo Maior. O Demar hoje vai estar soltando... Hoje essa é a quinta vez, é Demar? Quinta vez. Quinta vez. É, quinta vez que você está fazendo essa promoção aí, soltando os bois pra vaqueirama. Sempre você procura uma data especial, que é a data do seu aniversário? Com certeza, porque fica mais fácil. Porque eu tenho que fazer essa despesa e faço só uma, que é o meu zanico vaqueiro. Porque eu sou vaqueiro também e eu amo essa procissão. É, então você é vaqueiro, você está fazendo a soltura desses bois pros vaqueiros, amigos seus. No dia do seu aniversário, porque você gosta desse esporte, né? Gosto do esporte, eu amo vaqueiro. O abraço do vaqueiro é meu preferido. Todos são meus amigos, mas o vaqueiro é o primeiro lugar. E, isso, então é o seu Demar que está dando as explicações dele. Sempre, já está na quinta vez que ele solta esses bois. Demar, só agora perguntando em relação à premiação desses bois. Quantos bois você está soltando hoje? Quantos? Hoje são três bois adultos e um boi mirim, os meninos. E a premiação dos bois adultos são quinta de cada boi. Isso, então você já está em prêmio aí no total de mil e quinhentos reais, né? Mil e quinhentos reais os bois dos adultos. Quinta de cada boi. Um bolão, um mirim que já está... Agora eu estou acompanhando, sempre os organizadores estão soltando um boi para o pessoal mais infantil, mais menor, para incentivar, seguir a carreira do pai, né? Seguir a carreira de vaqueiro. Com certeza, isso é uma procissão que a gente não pode deixar de não fazer, que o inveja, se acabando, não corre mais, mas tem que ensinar e ir a correr, porque se não lutar, nem correr, isso não dá certo. Tem que saber pegar, correr dentro do mato, porque não vai ficar só para pegar no curral, tem que pegar dentro do mato. Então é para poder estar passando essa cultura por mais novo, né, seu Demar? É, com certeza, que se não passar, não vai, não. É, pronto. Esporte, eles gostam demais. Pronto, é, agora eu estou perguntando só a última pergunta, seu Demar. A felicidade, ficou completa hoje aqui, você vendo seus amigos aqui, nessa festa de boi? Demais, demais, eu agradeço demais meus amigos vaqueiros, meus colegas de procissão, que a nossa procissão é um ramo perigoso, mas a gente, é o esporte nosso, é este, nós temos que abraçar. Pronto, obrigado aí, seu Demar. Vamos acompanhar aqui agora, só a carreira do boi, logo ali no mato, ver qual é o vaqueiro que vai sair, é a premiação de R$ 1.500,00. É, o valor até bonito aí para a vaqueirama, mas as vaqueiramas estão se localizando, estão saindo para lá. Vamos já acompanhar, como é que vai ficar soltudo desse ovo. É, eu não via, né? Não via. Estamos aqui com o gado aqui agora, estamos aqui no blete. Olha assim, que parece que o João do Menino. Você aqui não viu aqui, pô? É, né? Não viu aqui, pô. Estamos aqui no blete aqui, vendo aqui o gado, ó. O gado vai correr. Seu Demar disse que vai ser três, aqui tem dois. O outro está lá, logo ali atrás, quando soltar os dois, aí vai chegar o terceiro. A premiação dos três juntos, R$ 1.500,00. R$ 1.500,00 cada um. É uma organização aqui do Demar da vassoura. Boi na moita, boi na moita para a vaqueirama, no seu aniversário. O que é? Tá, a vaqueirama aqui já está no ponto aqui para correr o primeiro boi. Vai me render? Rapaz, que é isso aí, meu patrão. O cabra está derramando os pedaços aí, ó. O vaqueirama está se organizando para partir aqui o primeiro boi. Meu patrão, você recorreu para o primeiro boi hoje aí? Vou, meu patrão. Qual é o seu nome? É Junião do Gado. Junião do Gado. Fazenda? Fazenda São Raquinho. E o outro aqui é o? É o Chiquinho Calurino. Fazenda, Chiquinho. Oi? Estava dormindo aqui. Fazenda. É Rancho JK. Rapaz, hoje é Natal, está dormindo e tal, que tomou de ontem para cá. Ressaca, ressaca. Pronto, a vaqueirama está aqui no ponto. Aqui é o bio, o bio da abacaxi, né, bio? Vem aqui para te chamar uma vez o boi, no amor de Deus. E aí, aguardando a vaqueirama para o dia 31, que ele encarrega quatro boi de 500, para a minhação de R$ 2.000,00. E isso aqui foi tudo que me fez. Não vai sair agora não, deixa a gente passar por cima de mim. Está aqui o bio, convidando aqui para um boi na moita, no dia 31, agora, lá na fazenda abacaxi. Está aqui o Gentil, Gentil, qual é a fazenda, Gentil? Fazenda Rassoura. Fazenda Rassoura, né? Está aqui o César, aqui da São Luís, né, César? Isso, isso. Está aqui o Maurício, da... Fazenda Alto Bonito. Fazenda Alto Bonito. Está aqui o Nilson, da fazenda. Passatempo. Fazenda Passatempo. O nome aí? Lucas. Lucas, da fazenda? Santa Maria. Santa Maria. E o outro aqui é o... Miguel. Miguel, fazenda? Parque Santa Cruz. Parque Santa Cruz. Olha os vaquês, estão agunhando aqui, para atorar o mato já já. Olha, aqui os organizadores aqui, da soltura do gado, já está se preparando ali. Está desamarrando ali o blete. Aqui a posição é meio complicada. A mata aqui, palmeio não muito grosso, mas também não muito fino. só que está verde, tudo verdinho. Tem como empenar essa madeira todinha aí. O raquerama entrar, ela já entra empenando. Salta, salta, salta. Ei, soltou. Soltou. Vamos ver o raquerama. Raquerama, olha. Meu amigo, o raquerama entrou na mata mesmo. Pauturou aí. Vamos embora. Vamos aguardar aí. O que vai dar? Soltou mais, rapaz. Tem um tempo aí, para o vaqueiro voltar com o gado? Tem um tempo, mais ou menos 20 minutos. É, uns 20 minutos aí. Foi conversado, né? Isso aí é brincadeira. É, pronto aí. O Zandemar está afirmando. Uns 20 minutos aí, vai a consciência do vaqueiro, né? Fazer. E aproveitando a oportunidade, para convidar o vaqueirão, para o dia 8, lá em casa. A partir de 7 horas da manhã, bolão de vaquejada, mil reais em premiação. Vai ser de manhã, porque nós já estamos no inverno, e não podemos deixar só para noite. Isso. Aqui o Gonzaga já está fazendo um convite aqui, aproveitando que ele gosta bem do esporte. É só que ele lá produz em ritmo de vaquejada, né, Gonzaga? Isso mesmo. Lá no Parque Santa Cruz, Altamira, Coivara, Piauí. Isso. Pronto. Aqui o Gonzaga. Então vai um convite para o vaqueirão aí, que acompanha o nosso canal. E é isso aí. Se você quer ficar por dentro aí, então fique ligado. Nós estamos fazendo a cobertura desse tipo de evento aqui para você que nos acompanha. É boi na moita, vaquejada, boi no limpo. É o que der certo. É mesmo. Isso, ó. Está aqui o vaqueiro Rodiná, voltou. Rapaz, foi ligado lá. Você pegou o primeiro, né, Rodiná? Você pegou com quem? E o Biu, do abacaxi. Você e o Biu, né? Foi. Deu trabalho lá para pegar? A raiz é dura, mas não deu certo, graças a Deus. E o Mata aí? Deu agoniado? É razoável, é razoável. Ó, está aí o Rodiná. O Rodiná pegou aí o primeiro, junto com o Biu, o Biu da Fazenda Abacaxi. É, agora vamos partir para o segundo boi. Vamos só esperar aqui a organização, o pessoal aqui está na expectativa. Está aí, o primeiro lá foi pego. Levou aí menos de cinco minutos. Luiz Carlos, correu o primeiro, Luiz Carlos? Não, você vai correr o segundo agora, né? Está aqui o Raquel Luiz Carlos, não correu o primeiro, mas correu o segundo. É só aguardar aí como é que vai ficar o preparativo desse segundo boi aqui. Biu do Vera, rapaz? Não saí na ria. Biu do Vera? Não saí na ria. Não saí na ria, não saí na ria. Aguentou ganhar o rei, todo tempo. Eu fui pegar nela aí. Eu fui pegar nela aqui para aquele mato, aí eu peguei ela de travessa. Ó, conversa ele aqui com os vaqueiros aqui, o Rodiná e o Biu do Vera. O Biu do Vera estragou muito aí o rosto aí, né? Na primeira carreira aí, mas deu certo. Foi? Deu certo, graças a Deus, que foi o Rodiná aí, nós dois. Foi, né? O nosso não é muito fácil aqui não. O mato aí é meio ruim, né? Sabe o cabra experimentando, né? O cabra sabe, né? Você correu o primeiro, já garantiu aí 250, né? Que era 500, abreviação. O meu rio, eu aguento correr menos o terceiro, porque eu levava uma pancada muito grande no meu rio aqui. É, você tá de pôr de correr tudo, mas vai dar um prazo aí, né? É, deixa eu ver o terceiro. Pronto, tá aí o Biu do Vera, vai correr agora só o terceiro. Bebendo o rosto aí de 31, dois mil reais, fazenda abacaxi, rio, boi na moita. A partir de uma hora. Rosão com o Dong Dong. Pronto. Convite feito aqui, fazenda abacaxi, uma pega de boi lá, boi na moita também. Ó, estamos começando com a vaqueirama aqui. Meu patrão, você, como é o seu nome aí? Natan. Sai, correu o segundo boi, né? Agora. No primeiro você não correu não? Não. É, qual é a fazenda, Natan? São Luiz. São Luiz, né? Aqui é o Natan, vai partir nesse segundo boi, não correu o primeiro. Tá aqui o outro vaqueiro, Dedé do Gado. Dedé do Gado, você correu o primeiro, correu? Não, não. Só o segundo? Só o segundo agora. Qual é a fazenda, Dedé do Gado? Pai lá no Angelinho, é o Bernardo Bastião. Isso, aqui o Dedé do Gado, vai partir no segundo boi. César correu o primeiro, não deu certo não, né César? César do São Luiz correu o primeiro, agora correu o segundo. Não, não correu não, Pai. Correu não? Correu não. Deu certo não, né? Tá dando não. Essa aí correu agora só o segundo, né? É. O César do São Luiz correu o segundo, o Luiz Carlos, qual é a fazenda, Luiz Carlos? O primeiro não deu certo. Não correu o primeiro, né? Vai correr só o segundo, né? Tá aqui. Jair, você correu o segundo boi, Jair? Já, já. Qual é a fazenda, Jair? Localidade Santa Maria. Ó, daqui a Jair, você vai partir aqui nesse segundo boi. Vamos aguardar a saída deles ali. Ó, vamos lá pra me localizar ali próximo aonde tá no Vilha. A gente vai tentar localizar melhor a imagem pra você. Tá aí, ó. Saiu, me pega, mano. Tá aí, pessoal. Vamos soltar o segundo boi aqui. Estamos aqui com o seu Demar, que tá na organização. Já vai soltar o segundo pra Raquerama. Estamos no aniversário. Estamos aqui na fazenda Vassoura, município de Campo Maior. Calma, rapaz. Pronto, vamos soltar o boi. Não, rapaz, lá não. Solta, solta. Pronto, soltou, soltou o boi. Soltou o boi. Lá já é o Raquerama, lá já é o Raquerama. Meu amigo, a Raquerama saiu quebrando um pau aqui, ó. Eita, pai, meu amigo. Fão um lexo doido. O pai que tá vendo, viu, na frente. Não, pai. O negócio foi sério, viu? Quem é doido? Quem? Os organizadores estão trazendo aqui outro boi pro Bletch. Pra ser solto já, já. É o terceiro boi. Estamos no aguardo ainda do segundo boi. Tá aí, o pessoal estão colocando aqui a vaca no Bletch. Vamos aqui com a vaqueira. Não beijo, você pegou o segundo boi, foi? Foi eu e o Mael pegamos o boi. Foi, né? Qual é a fazenda, que você trabalha? É o Mojo de Azuis. Mojo de Azuis, né? E o outro, foi o? O outro vaqueiro? O Mael, o que? Mael, qual é a fazenda, Mael? Santa Maria. Santa Maria. E rapaz, essa reina lá deu trabalho, deu? É, mas deu uma carreirinha até boa. Rapaz, eu vi que era de calma, Mael. Não é de calma, não foi não, ia com o boi. Eu digo, vamos botar boi no chão e tu pega o boi no chão. Ele pegou da forma. Enrolei, pôr que é boi e ele pegou. É, realmente aqui eles demoraram, demoraram mais que o primeiro. Então a carreira lá foi mais, mais violeta. E aí, rapaz, você vai correr o terceiro agora ou não? Você impressou o carro, né? Rapaz, tá aí a vaqueirama aí, entrou no mato, eu vi, conseguiu aí, é, e aí o segundo boi. Então já garantiu aí 500 reais. Agora vamos aguardar, como é que vai ser aqui a soltura do terceiro. Terceiro boi não rolou de 500 reais também. Meu pai, então você correu o segundo aí e não deu certo não, né? Deu não. Rapaz, você deu uma ralada segura aí no rosto, não foi? É assim mesmo. Rapaz, tem até um ditado aí que o pessoal fala aí no meio do chão. da vaqueirama, disse que o vaqueiro que não se rala porque não entrou no mato, né? Não, mas só fez retramento. Foi, né? Tá aí o vaqueiro aí que fez a tentativa. Correu só o segundo, agora o terceiro não vai dar não, né? Não. Então vamos passar aqui o material pra outro vaqueiro. Correu o terceiro. Tá aí o vaqueirama aqui. Não deu certo. Tá ali o Miguel, tá aqui o Bill, o Wilson. E o outro vaqueiro que denunciou o nome. Pergunta aqui pra ele. Meu patrão, como é o seu nome aí? Valdemar. Qual é a fazenda, Valdemar? Eu sou lá no Mato Grosso, trabalho no Mato Grosso. Trabalho no Mato Grosso. Você tá correndo pela primeira vez? Quero, senão... Já correu outra vez, né? Já. E você é o? Valdemar. Qual é a fazenda, Valdemar? Cruzeiro. Cruzeiro, né? Tá aí, ó. O vaqueirama tá aqui se organizando pra partir no terceiro boi no valor de 500 reais. Ó, lá vem o seu Valdemar. Aí já autorizar aqui pra assaltar o terceiro. O seu Valdemar ali tá organizando. É o quinto boi na moita aqui na... Quinto boi na moita aqui na vassoura, município de Campo Maior. Pronto, vai vim. Aí, soltou. Soltou a vaca. Aí é o vaqueirama, ó. Meu amigo, vem quebrando o pau, meu patrão. Quebrando o pau. Amigo, o pau quebrou aí no mundo aí, viu? Vamos aguardar como é que vai ficar aí. Os primeiros tiveram um tempozinho de 20 minutos. Vamos só aguardar como é que vai ficar aí. Como é o seu nome aí? Valdemar. Valdemar. Você trabalha onde, Valdemar? Eu trabalho no município de Coivara. Pois é, você pegou o terceiro boi aqui, não foi? Foi. Do valor de 500 reais. Justo. Pronto, você e quem? Você e quem que pegou? Eu e o Chiquinho. É, o Chiquinho, né? Tá aqui o Delay, pegou o terceiro boi aqui. Na festa aqui de boi do seu Demar. Demar da vassoura. É o Chiquinho Carolina. Chiquinho Carolina. É pra dar famílio lá de vocês, né? É. Chiquinho, deu certo aí o terceiro, não foi? Deu, graças a Deus, Renan. É pra marrer o mato aí, é meio ruim. O mato é bom, o mato é bom. Essa festa é onde tem mato. Isso, mas aí a carreira lá... É cagado onde tem mato. Eu tava lá no blete ali e a bicha saiu com uma pancada doida, não foi? No meio da baixa, não. Isso. Aqui é o Chiquinho Carolina. Chiquinho tá da fazenda lá do... Rancho JK. Isso, Rancho JK. Tá aqui o Chiquinho. Pra Piauí. Isso. Tá aqui o Chiquinho. É... Ele e o Delay ali pegaram esse terceiro boi no valor de 500 reais. Tá aí a vaquerama que tá se organizando. Pra um bolão. Aqui o pessoal quer corregado. Seu Demar, rapaz, a vaquerama quer corregado no mato aí, né? Tô organizando um bolão aqui, né? É bolão, bolão. Esse bolão é... É porque tem margado. Tem um do mirim. Terminal é o mirim. Bolão, quer! Eu tô aqui. Eu tô vendo aqui, seu Demar, porque a vaquerama gosta mesmo desse esporte. O esporte é bom, o esporte é bom. É, tá aqui, ó. Nós todos gostam do esporte. O esporte é meu filho, é eu e meus amigos gostam do bolão e do bolinho. Tá aqui o... Tá aqui o... O Sandermar já botou os boi de prêmio aí, 1.500 reais. E agora tá organizando o bolão que a vaquerama tá pedindo aqui. Pra correr mais boi. Então, ele tem boi pra correr. A gente viu aí como vai soltar mais gado aqui pra vaquerama. Entrar no mato aí, quebrando tudo. Tá aqui o garrote, o garrote vai ser... Vai ser solto no formato de bolão. É, a vaquerama pediram pro Demar soltar mais um boi. Então, aqui, já na organização. Rapaz, ali, o rapaz ali da abacaxi vai... Rapaz, eu não tinha visto correr em boi. Tu vai correr mesmo? Rapaz, a gente vai dar uma lapada aqui pra ver o que que dá. Qual é o seu nome? Marquinha um vaqueiro fazendo abacaxi. É, né? Eu não tinha ali visto você correr. Você vai tentar aí. Eu vim só pra representar aqui, mas apareceu um carro lá. A gente vai dar uma volta aí, só. Isso, pronto. Tamo junto. Tá aqui a vaqueira, o Luiz Carlos aqui. Já da organização aqui pra... No formato de bolão, a vaquerama já tá no ponto aqui pra sair. Pronto, o pessoal agora aí, vai, tá valendo. Soltou, soltou a raca. Vai ver a vaquerama, ó. A vaquerama entrou ali, ó. Pronto, aí a raca foi embora aí. Tá aí. É só aguardar como é que fica o resultado aí, viu? Rapaz, aqui é o vaqueiro aqui. Marquinha, rapaz. Subiu aqui, você pegou aí o bolho de bolão, foi? Rapaz, deu certo. Eu e o vaqueiro Luiz Carlos, deu certo. Graças a Deus. Pela primeira vez, deu certo. A primeira carreira já deu certo na primeira, né? Deu certo. Amém, Jesus. Obrigado a Deus, viu? Rapaz, tem que correr mais veio, hein? Não tem que acreditar, não tem que desistir não, viu? Tem que correr mais veio, rapaz. Mais veio, mais veio. Eu corri mais de dez, agora que deu certo na primeira, tá tudo bem. Ah, exatamente. Fica assim, viu? Tá certo, tá aqui o... Porque eu não vim pra correr, vim só pra dar festa de um homem, só. Aí apareceu um carro, rola e deu certo. Foi tu e o... Eu e o Luiz Carlos. Luiz Carlos ali, né? Luiz Carlos ali, ó. Tá aqui o Luiz Carlos, aí Luiz Carlos, pegou o bolão de bolão, não foi Luiz Carlos aí? Deu certo. Deu certo? Deu e o marquinho da abacaxi, né? Aqui o Luiz Carlos vai garantir também o bolão, aqui na festa de boi, de pega de boi do Temar. É o seguinte, olha, a vaqueirama tá aqui, tá se organizando. Aí vamos soltar um boi pra rapaziada mirim. Já pega de boi no mato aqui. A negara, vamos botar o boi pra ali. A vaqueirama tá acompanhando aqui, bora. Já pega de boi no mato aqui pra vaqueirama mirim. Tá do meio, tá do meio, tá do meio. Tá ali o boi ali, ó. Calma, rapaz. Vaqueirama mirim, ó. Vaqueirama mirim. Soltou. Soltou, meu menino. Mininhou tudo aqui, meu patrão. Meu amigo, a vaqueirama entrou aí no ponto de bala, viu? Quase leva ali a organização, foi varada aqui. Varada segura. Aguarda aí, vai aí, que foi que pegou esse boi aí. Bora aguardar aí, que foi que deu aí. É isso aí, ó. Estamos chegando ao final aqui de mais um vídeo. Tá aí a mirim, isso aí eu não mato aí. Aguardando a resposta aí. É, e aí vamos sinalizar. Era um bolão só pra menina, era um bolão só pra meninada tá brincando. E aí, então, aí fique com Deus e até o próximo vídeo.